Salve salve investidores, vamos dar uma olhada nas maiores compras da semana Começando pelo índice Bovespa, o destaque fica por conta de BBAS3 Seguido de LWSA3, Açaí3, Cogna3, HAPV3, CL3, JHSF3, Cache3, B3SA3 e Petra3 Entre os maus, o destaque fica por conta de LWSA3 Seguido de Cogna3, CL3, JHSF3, Petra3, SEQL3, UT3, GRND3, GFSA3 e BRML3 Na semana o índice Bovespa tem 42 ações com fluxo de compra, o que representa 46% do seu índice Já as malcaps estão com 76 ações com fluxo de compra, o que representa 55% do seu índice Na semana a ação que mais teve compra é BBS3 e a rentabilidade é negativa, uma queda de 0,28 Já o fluxo vendedor ficou por conta de MGLIU3 e a rentabilidade é negativa, uma queda de 6,65 Dentre as malcaps, a maior compra é LWSA3 e a rentabilidade é positiva, uma alta de 4,09 E o fluxo vendedor fica por conta de IRBR3 e a rentabilidade é negativa, uma queda de 2,63 Vamos dar uma olhada nas maiores compras do mês Começando pelo índice Bovespa, o destaque fica por conta de CL3, B3SA3, ABEV3, SULA11, BPAC11, ELETE3, BIF3, MULT3, GOAL4 e MRFG3 Pessoal, vamos dar uma olhada nos destaques da semana Vamos dar uma olhada nesse fluxo Começando pela ponta vendedora e rentabilidade negativa O destaque fica por conta de IRBR3 e LIGHT3 e RAIZ4 Então na ponta vendedora com a rentabilidade negativa, esses são os destaques Na ponta vendedora e rentabilidade positiva, o destaque fica por conta de MRV3 Fluxo comprador e rentabilidade negativa, o destaque fica por conta de COGNA3, CASH3 e CL3 Multi3 também colocaria como destaque Fluxo comprador e rentabilidade negativa, o destaque fica por conta de LWSA3 e JHSF3, SEQL3, GRND3, GFSA3 Então esses são os destaques Do índice Small Caps Dá uma olhada nos destaques do índice Bovespa Fluxo vendedor e rentabilidade negativa, o destaque fica por conta de MGLU3, inclusive a ação que mais tem em venda na semana Seguido de NTCO3, USIN5, IRBR3, ITUB4 e ITSA4 Fluxo vendedor e rentabilidade positiva, o destaque fica por conta de RADL3 e MRVE3 Fluxo comprador e rentabilidade negativa, o destaque fica por conta de BBAS3, COGNA3, CASH3, MULT3 e CL3 Fluxo comprador e rentabilidade positiva, o destaque fica por conta de LWSA3, Açaí3, HAPV3, B3SA3 e PETRA3 E JHSF3 também Então é isso pessoal Essas são as maiores compras da semana Do mês e os seus respectivos destaques na semana Termino o vídeo por aqui Forte abraço a todos E bons investimentos Tchau Obrigado.